Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar a revista Avon de Campanha 9. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá pessoal? Porque essa revista veio bem grossa. E se você quiser ver alguma coisa mais especificamente, é só pausar o vídeo, tá? Tchau. 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 E é isso pessoal, essa foi a revista da Avon de Campanha 9, eu espero que vocês tenham gostado, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, beijinhos e tchau, tchau!